Depois de mais de duas semanas de negociação, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fechou acordos sobre o valor da PLR em duas empresas de diadema, a Itaesbra e a Playmont. Na Itaesbra, o valor da participação nos lucros e resultados deste ano é 25% maior do que em 2010. A primeira parcela será paga no dia 5 de abril e a segunda em 5 de outubro. Na Playmont, a PLR de 2011 foi fechada em um valor 33% maior do que a do ano anterior. A primeira parcela vai ser paga em 5 de setembro e a segunda em 5 de março de 2012.